Olá gente! Hoje a gente vai jogar Gartic, Fone e depois Gartic mesmo, então bora. É... Desculpa, então bora. Põe aí, placa. Tá bora. Tá, foca brincando na novela. É, 39 segundos de vídeo já começa essa coisa. Põe aí, põe aí, põe aí, põe aí. Ovelha navegando no carro. Olha as frases desse jogo. Ovelha navegando no carro. Boa! Não sei o que fazer, mas esse jogo é literalmente estranho. Violão velho surf... Meu Deus! Por que eu tô jogando Gartic, Fone com essas coisas? Não sei o que fazer, mas esse jogo é muito bom. Não sei o que fazer. Tá até errar quem vai de novo aqui, por acaso. Aluno Cabeluda no ciné... Aluno Cabeluda no ciné... ........ Muito legal. Ai, meu Deus. Bruxa rica mancando Meu Deus Olha as coisas que esse jogo inventa Eu vou ser alho por fazer Aqui é o primeiro desenho para a animação, fazer o logo do Kartik. Kartik Fone. Por que eu estou... É isso que ele falou, ele falou, ah eu cansei de ficar viajando demais, falei não, agora eu quero ficar mais em casa, que é um trabalho mais tranquilo. E ele falou, eu sempre consegui estudar e ficar ali na vida. Maravilhoso. E assim, super ativo, super ativo, você não fala que ele tem mais de 60, hein? Super ativo, é... E agora é o desenho máximo. Um, um, um. Um, 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 um. Par. 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 É isso que eu falo, é isso que ela já está grande, do pós-doutorado, que é uma força, fica uma força, uma necessidade, que ela vai para onde ela estiver, mas vai para onde ela estiver. É isso. É isso que ela já deu para ela. Mas não mais, vocês estão bem? Ela não ouve ninguém. É. Eu tenho que descobrir isso sozinha. Mas tá. Tá. Meu Deus. Carte de fone. E... Agora é a outra linha. Agora é a outra. Um segundo. E agora a gente vai jogar Carte. Carte. Olha, eu gosto que esse nó. Não tá aqui, ó. Hum. Carte. 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 Ah tá bom que... Que carta? Carta? Que? Que? Que posto é essa? Então... Envelope! Foi quase Isa Veja a Isa Tá Hum... Que? Que? Mungos? Mungos? Que? 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 Sacoleta Sabia Sabia Certo Está muito fácil Truth Ta T will Ta Gente Esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado.